É, dá pra você colocar foto no Google, no Google dá, no Google é suave, vambora, vambora galera, vambora, ah, eu queria falar com o Vitinho, cara, olha o Lug, Lug Exploit, Lugettes, é os Lugettes. Ah, não, pessoal, outro time que fica se escondendo não dá não. Ah, eu tô vendo que esse cara vai começar a chorar um monte, se não vai começar a perder. A gente vai perdendo a partida, o cara vai chorar muito. Resolvi na quantos? Ave! Tá com uma aleatória esse cara aí. Caralho, velho, dois caras escondidos atrás de novo. Ai, mano, eu tô penando aqui. Ai, mano, eu tô penando. Credo, velho. Pega esse acura aí, ó, box. Deixa os caras passarem. Certo que eu vou pegar o ânforo aqui. É uma secreção. Pega esse ovo ali, ó. Caraca, o maluco tá dando a vida, né, pô? Na partida. Caraca, o maluco foi alto. Caraca, o maluco foi alto. Caraca, o maluco foi alto. Caraca, a gente... Ah, boa, mano. Valeu, obrigado, hein. Eu tava ando sozinho, mano. Cara, e atrás de você aí, pô? Errei. Eu tô voltado, hein. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Evance, tem umocksado. Ai Ai, meu Deus Vai, pega, pega Caralho, rapaziada E o Nuke não vem Eu tenho duas balas só Quero ver a reação desse cara Se eu pegar o Nuke É isso que eu vou tentar pegar o Nuke aqui Eu vou dar a vida Pera ali, ó Fica parado, fica parado Não vem, cara Não vem, Nuke Calma aí, cara Não tô entrando no ponto Porque eu tô estricado Capture o objetivo Head-to-a Enemy Fudeu Ai, fudeu, rapaziada, fudeu Mata ele, mata ele Tem prova de ser minha centricão, ó Agora o Nice ganha Agora o Nice ganha Vai, 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 vai Vamos virar, vamos virar, vamos virar, time Vamos perder não, time Come o BJ, come o BJ Agora eu vou comer ponto com vocês, ó Toma mais um avançado Toma Sai, 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 sai Onde que eu tô passando? Advanced UAV is ready Advanced UAV is online Será Pega o âncora Segura o ponto, segura o ponto, segura o ponto Calma O NUK é nosso, é deles É do Joaquim Fica ponto, time Você fica toda hora saindo, véi Oh my gosh Advanced UAV is ready Ai, tchau O cara tá aí por trás, aí Eu tenho um lado Só vou atar aqui, meu brothers Pudeu Ai, mano Demora um ano pra chegar na mão do cara Ah, mano Quebrou pra caralho isso, rapaziada Faltou se eu tomei Nossa Nossa Uh Uh Vai Ganhamos Ganhamos, chat Caraca O cara tá sem acreditar que a gente ganhou a partida Por ele, tá sem acreditar Bora, piaguei Nossa, comecei pinando de SPR Mas depois também não tava mais errando o tiro, né O modo zombies bugou no lobby Valeu, valeu já É nóis É nóis, é nóis O que é isso? O que é isso? Obrigado.